O que foda é custa, salve na pão de abaixo O que foda é custa, salve na pão de abaixo A Cicolaia, a Cicolaia O que foda é custa, salve na pão de abaixo A Cicolaia O que foda é custa, salve na pão de abaixo Olhe na pão de abaixo Olhe na pão de abaixo Álvaro Lolo Álvaro Lolo Álvaro Lolo